Só um minutinho, o Eduardo tinha pedido a palavra antes lá. Oi, desculpa. Meu nome é Eduardo Rupental. A pergunta é direta, assim, né? O plano B, porque é a preocupação. Mas, assim, eu acho que todos que estão aqui, e é que está a saúde, tanto em relação a outros serviços públicos também, e isso é uma consequência do subfinanciamento, né? A tabela SUS não ser reajustada. Mas tem muito a ver, pessoal. Olha que, quando a gente olha, e aí, vereador, teve debate, né? Quando o pessoal defende Estado mínimo, essa é a consequência. Quando se defende o teto de gastos que foi implementado no Brasil, que em 20 anos nós não vamos ter investimento em serviços públicos, essa é a consequência. Quando o Eduardo Leite, né? E a base aliada aprovou, em 10 anos não vai ter, que também vai ter o teto de gastos aqui no Estado, essa é a consequência. São prioridades. São prioridades. E essas são as consequências. Não é por nada, não é por nada. E, claro, né, pessoal, assim, ó, eu, como morador também, é uma questão de falta de respeito, porque uma audiência pública tem muito a ver com transparência de informações, tanto do secretário, tanto em relação ao prefeito, e todas as pessoas. Nós estamos, nós não somos. E muitas vezes, como os servidores públicos, que eu sou professor também, o direito à informação é fundamental, a transparência em relação a isso. E que nem o amigo que falou, é gravíssimo o Estado. O diretor-presidente falou, estamos em contagem regressiva, mas parece que a gente está, assim, ó, né, num marasmo. E a gente está acompanhando esse processo já faz semanas. É uma ansiedade de ficar escutando sobre isso e não ter uma posição firme, ou até de liderança também. Por que isso? Se tem um problema, vamos fazer com que esse problema venha à tona e façamos a força necessária para isso. Do nosso lado aqui, pessoal, do nosso lado de cá, estou dizendo assim, de repente muitos de vocês estão juntos também nesse lado de cá, só a pressão. Não há outra forma. Porque é a única forma que, muitas vezes, né, os políticos vão ter, né, de entender esse lado de cá. Mas, assim, né, secretário, qual o plano B? Precisa morrer pessoas? Quem vai ser responsabilizado? A prefeitura, como um dos entes responsáveis por não só servir a população de saúde, ela é responsável por isso. Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Então, assim, qual é o plano B disso aí tudo? Obrigado.